Mano, seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio, sou apaixonado por tênis Se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal E gente, 3 dias de vlog no Paraguai, obviamente não podia faltar as compras que eu fiz lá Então se preparem que hoje eu vou mostrar tudo que eu comprei, tá da hora E começando já essa camiseta aqui ó, que eu tô usando, é uma camiseta da On, dessa marca aqui Quem assistiu o vlog na Cell Shop, viu essa marca, que é bem da hora Cara, essa camiseta, olha como ela estica e volta, cara, muito boa, mesmo, muito boa Eu pra ser sincero, essa é a única peça que eu não me lembro o valor Mas eu vou pesquisar e vou colocar o valor aqui embaixo Então esse foi o valor que eu paguei lá, certo? Os outros todos eu lembro E aí então, já aproveitando de falar de camiseta, olha essa camiseta que eu comprei Lá na Brand for Less, no Shopping Brand for Less da ASICS Linda demais essa camiseta, olha, linda demais, paguei 10 dólares Gente, muito barato, e o dia que eu fui, o dólar tava 3,75, 3,78 mais ou menos Hoje o dólar tá um pouco mais alto, então se você for para o Paraguai, se atente a isso, tá? Então eu paguei 37 reais nessa blusa, que é linda demais, da ASICS Beleza? Aí ó, indo pra vestimenta ainda, comprei essa blusa, dá uma ligada Olha que blusa sensacional, que também comprei na Brand for Less Muito show, o dia que eu cheguei lá, tava muito frio Então me aconselharam a comprar blusas E eu tive que comprar essa, paguei 35 dólares Eu já tava querendo comprar a blusa, e aí eu escolhi essa Então 35 dólares, show de bola E comprei outra blusa também, como eu ia ficar vários dias, eu fiquei com medo de passar frio Eu paguei, gente, vocês não vão acreditar, 20 dólares nesta blusa Essa blusa, gente, é muito pesada, muito pesada Cara, vale cada centavo que eu paguei, 20 dólares, é muito barato Aqui no Brasil, você não encontra uma blusa dessa por menos de 180, 200 reais Então valeu muito a pena mesmo essa blusa aqui E gente, todas as roupas que eu comprei, tênis, enfim Eu vou postar tudo nesse Instagram aqui, arroba Caio Victor Oficial Se você não me segue lá, segue que tá da hora no Instagram também Aí outra coisa que eu comprei também, foi isso aqui Os pops, gente, do Space Jam Pra quem me segue, tá vendo aqui atrás, deixa eu até dar um foquinho aqui Aqui tem o Pernalonga e o ETzinho do jogo E eu tinha os dois, que eu chamo de filhos, né, que é o Tobi e o Clark pra mim E agora eu comprei os outros dois Eu paguei 11 dólares e meio no Taz, na Cell Shop E 12 dólares e meio nesse ET aqui, que é o chefão dos ETs Que foi na Atacado Games E aí, gente, tá faltando esse aqui, ó, Marvin Ó, eu vou até dar um foco aqui Tá faltando esse Marvin aqui pra mim Se alguém souber onde vende esse Marvin, me dá um toque que eu quero comprar Tá? Pode colocar aí na descrição do vídeo Que eu tô louco pra comprar o Marvin, só falta ele A coleção deles tem 5 Eu já tô com uns 4, mas não acho de jeito nenhum o Marvin Então, me dê uma força Aí, continuando aqui, ó Essa meia que eu comprei da Adrenaline Paguei 7 dólares E, gente, se vocês conhecem a Adrenaline É uma meia bem gostosa, muito boa, enfim Acabou que eu comprei Foram 7 dólares aqui no Brasil Ela, se eu não me engano, tá em torno de 59, 69, dependendo do modelo Então acabou que eu paguei mais barato Aí, vindo para os tênis agora Quem assistiu os meus vlogs Viu que eu mostrei no último vlog Esse modelo aqui Eu cheguei até calçar, gente É o Anta Esse aqui, ó, azul e laranja Eu realmente gostei desse tênis E foi o tênis mais barato que eu encontrei no Paraguai E, por incrível que pareça, ele é muito bonito Quem viu aí o vídeo, viu eu calçando Realmente ficou muito legal Aí eu pergunto pra vocês aqui Vocês querem que eu faça um review deste modelo completo? Querem que eu faça de 20 até o limite? Ou uma batalha de sneaker com outro modelo? Porque, assim, é um modelo que tem assunto pra falar sobre ele, né? Por ser tão barato e por ser leve, enfim Vê aí, comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu faça No próximo vídeo com este modelo Aí outra coisa que eu comprei também Foi esse perfume aqui, ó Que é o Bulgari in Black Eu não conhecia Acabei que eu comprei na Dutch Free da Argentina Gente, paguei 37 dólares E é sensacional esse perfume Pra quem não entendeu Ah, mas se o vídeo é de compras do Paraguai Por que ele tá falando da Argentina? Minha viagem, na verdade, ela foi pra Foz do Iguaçu, tá? Eu fiquei instalado em Foz do Iguaçu E lá em Foz do Iguaçu Você tem fronteira com os dois países Tipo, da onde eu tava até o Paraguai São 10 minutos de carro no máximo E da onde eu tava até a Argentina Também são 10 minutos no máximo Então eu acabei mostrando também O que eu comprei lá na Dutch Free da Argentina Que foi esse perfume, 37 dólares Muito bom, muito bom Recomendo demais, muito bom Aí agora mais um tênis Agora um New Balance Eu também mostrei pra vocês na Cell Shop Eu não calcei, se eu não me engano eu não calcei Mas eu mostrei na vitrine A minha cara de surpresa que eu fiquei Quando eu vi esse tênis E olha Aqui, ó Quem assistiu sabe Ó, é muito leve Muito bom esse tênis mesmo Gostei demais Tô louco pra usar Também quero que vocês comentem aqui embaixo O que vocês querem que eu faça com o New Balance Coloca assim, NB Aí vocês colocam Devite até o limite Corta no meio Customiza É, sei lá Vê o que vocês querem pra esse tênis aqui também Que eu tô louco pra fazer mais vídeos com ele também Este modelo aqui Ele tava custando, ó Deixa eu dar um foco aqui, ó Ele tava custando 74 dólares, tá? E aí, pra quem assiste o canal Devite Tem 10% de desconto Lá na loja Cell Shopping Na área de esporte Então, na verdade, ele saiu por 63, 64 dólares Alguma coisa assim Foi bem barato É um modelo que é muito legal Aí, outro tênis Pra combinar aqui Com a camiseta O On Mostrei também na loja da Cell Shopping O modelo deste tênis É o Cloud Flyer E, gente, eu caí de cara Quando eu descobri o valor deste modelo aqui no Brasil Este tênis custa na Track & Field Que é o único lugar que vende aqui no Brasil Que eu vi Ele custa 900 reais Gente, eu vou abrir aqui, ó Eu paguei 90 dólares na Cell Shopping 90 dólares Ele custa, na verdade, 100 Mas, como eu falei Ganha 10% de desconto Quem for através do canal Então, saiu 90 dólares É muito abaixo do valor vendido aqui no Brasil Eu tô doido pra experimentar esse modelo Porque, cara A hora que eu calcei Eu falei Sensacional Adorei demais essa marca Tinha outras cores que eu queria também Mas, esse tênis especificamente Ficou muito bom no meu pé E eu tô louco pra correr com ele Pra fazer testes com ele E ver como é que ele vai ser A durabilidade, principalmente, dele Enfim Como vai ser no dia a dia Vamos ver Depois eu falo pra vocês lá no Instagram Esse aqui é ArrobaCairoficial Certo? E esse modelo, então 90 dólares Valeu muito a pena Uma diferença enorme pra quem compra aqui no Brasil Aí, mais um tênis aqui, ó Um tênis da Wonder Dessa vez O Hover E aí eu mostrei no vídeo Quem assistiu Eu quero que comente aqui embaixo O que você acha que eu comprei? O vermelho O branco Ou o preto? Comenta aqui embaixo Qual a cor que você acha que eu comprei? Eu deixei claro qual a cor que eu tinha mais gostado Qual que você acha? Comentou? Vou mostrar pra vocês, então Ó O preto Claro, mano Nossa Senhora Esse tênis ficou lindo demais Eu cheguei a calçar no pé também No vlog lá que eu fiz Na Cell Shop Meu Deus do céu Eu me surpreendi Falei do conforto Falei da calçabilidade Muito show Mesmo esse tênis Com certeza vai ter mais vídeo dele também Assim como todos os outros Eu vou fazer vídeo de todos Eu só queria ter uma ideia de vocês O que vocês querem de cada um Que seria legal fazer O valor dele aqui no Brasil É 800 reais Lá tá 120 dólares Com aqueles 10% de desconto Então saiu 108 dólares Valeu a pena também Pelo valor do dólar que tava Enfim Muito bom Vou usar muito desse tênis Pode ter certeza que vocês vão ver Muita foto dele No meu Instagram Caiu Vitor Oficial Aí o último tênis que eu comprei E cara Eu deixei pro final Porque eu realmente amei demais É esse aqui, ó Vocês devem fazer ideia Antes de eu abrir Se você é família Devite Você sabe que tênis que tá aqui dentro É um ultra boost Mas eu quero que você comente a cor aqui Antes de ver Por favor, comenta aqui embaixo Qual a cor que você acha que é Eu mostrei nos 3 vídeos Esse modelo E nos 3 Cada vez que eu olhava Eu me surpreendia De ver esse modelo Acabou que obviamente Eu comprei Qual a cor que você acha que é Sim, ó Azul e laranja Olha que louco Ultra boost Lá tava 180 dólares Teve alguns lugares Que tava até um pouco mais caro Ultra boost 200 dólares, né Mas onde eu comprei Tava 180 dólares Com aqueles 10 frames de desconto também Então saiu 162 dólares Aqui no Brasil Ele custa 800 reais Na verdade não vende essa cor Especificamente no Brasil Não que eu tenha achado Pelo menos Então valeu a pena Bastante também Pagar 162 dólares Mais ou menos Com certeza vai vir teste com ele Com certeza vai vir bastante vídeo com ele também E obviamente eu vou usar muito Pra correr Nos meus dias de aí Que eu tô correndo Certo? Da hora demais Mais um ultra boost aí Pra coleção Então essas foram as minhas compras Gostei de cada um dos itens Que eu comprei Não foi muita coisa Foram itens chaves Eu fui mais pra gravar Mesmo pra vocês Acabou que Eu acabei comprando uma coisa ou outra Que eram de coisas chaves Que eu precisava Pra fazer vídeos aqui pro canal Então Não esquece Comenta aqui embaixo Qual o vídeo que você quer Pra cada um desses tênis E tamo junto Até o próximo vídeo Devit É nóis Palô E aí